Música No próximo domingo, dia 16, os três alunos e a professora orientadora embarcam para São Paulo para participar da mostra de finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRAS. Além do grupo do Instituto Estadual de Educação Sapiranga, outras 18 escolas da região também são finalistas nesta feira. Por exemplo, o Instituto não chamava atenção, porque nós temos várias atividades de integração aqui na escola, por exemplo, vários eventos que ocorrem, no turno oposto, então alguma coisa, por exemplo, tinha às vezes semanas que o pessoal vinha na escola, no turno oposto, eles comiam e deixavam o prato. Só que isso é uma coisa que vem de casa, porque normalmente eles têm tudo na mão em casa e não fazem o que deveria ser feito, então por isso foi um trabalho muito difícil de conseguir concluir, porque tinha que mexer com o que eles estavam fazendo, mudar os hábitos deles. E a partir da aplicação desse trabalho, como vocês notaram que realmente os hábitos dos alunos, dos professores mudaram a partir da pesquisa que vocês fizeram e da conscientização que vocês promoveram? Eles começaram a colocar as pequenas coisas que eles deixavam, eles começaram a colocar no lixo, que nem antes tem o lixo orgânico e o seco. E eles colocavam tudo misturado, agora já não, agora eles já separam. Já dá para anotar nas poucas coisas que eles estão colaborando, não é grande coisa, mas nas pequenas que eles estão fazendo, eles estão colaborando. Uma simples tarefa desenvolvida em sala de aula pode levar os alunos muito além, não é mesmo professora? Sim, e o muito importante é que esse trabalho foi desenvolvido no seminário politécnico. Então, assim, de um assunto bem comum, que é trabalhar o ambiente escolar, eles foram levantando hipósses e problemas que poderiam ocorrer na escola. E a partir daí surgiu a ideia de como conscientizar os alunos, quanto a uma intenção e a organização do ambiente escolar, do saguão, onde é utilizado tanto para o refeitório como para fazer as atividades. O que representa para vocês participar da FEBRASSE agora? Ah, é uma sensação muito boa de reconhecimento do seu trabalho, porque foi uma coisa que nunca imaginamos, assim, num rótice alguma do trabalho do ano letivo, imaginamos essa conclusão do trabalho, foi muito importante, assim. Para a gente, é portas novas que se abrem, porque é uma realidade nova que a gente vai ter lá, ou para a feira, uma feira maior, a gente vai voltar com muito mais experiência para contribuir com a nossa escola. Para nós foi um grande sonho, porque a gente nunca imaginou que ia conseguir. Mesmo no sapiência, a gente falava que não ia ir para a FEBRASSE, porque tinha vários outros trabalhos, e a gente conseguiu com o nosso esforço.